Olá, boa tarde. O governo agora já está no ar. As águas do São Francisco chegaram ao Ceará após 13 anos do início do projeto de transposição. O presidente Jair Bolsonaro acionou o botão, as comportas se abriram e a água jorrou rumo à cidade cearense de Jati. A repórter Luana Karen acompanhou e tem os detalhes pra gente. Esta é a última etapa do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco. As águas vêm de Salgueiro, a 30 quilômetros daqui. Passam por Penaforte, mas à frente atravessam um túnel, uma das etapas de engenharia mais complexas de todo o projeto de integração do Rio São Francisco. Vencida essa barreira, a água chega até Jati, onde vai preencher o reservatório da cidade. A partir daí, o São Francisco entra no cinturão das águas do Ceará, que vai levar a água até a capital Fortaleza, a mais de 500 quilômetros de distância. O projeto de integração do Rio São Francisco é a obra hídrica mais complexa do país. Quando todas as estruturas e sistemas estiverem funcionando, cerca de 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte serão beneficiadas. Presidente, depois de 13 anos de obra, é entregue então o eixo norte do projeto de integração. Qual a expectativa do governo para essa região que viveu tanto tempo a falta de água, a escassez de água? Foi a recomendação desde o início do governo que não deixaríamos de uma obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa. O senhor acha que vai ajudar também na geração de emprego, de renda nesse momento? A agricultura, irrigar terras, levar água para a casa do cidadão nordestino aqui, que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme que está chegando ao fim. A terceira parcela do auxílio emergencial começa a ser paga amanhã. A expectativa é que mais de 40 milhões de pessoas sejam beneficiadas e sejam injetados quase 30 bilhões de reais na economia. A partir deste sábado, novas rodadas de pagamento começam a ser feitas. A terceira parcela para quem recebeu a primeira até 30 de abril. A segunda para aqueles que começaram a receber em maio. E a primeira para mais de um milhão de pessoas. O cronograma vai até o dia 4 de julho. Não inclui quem recebe o Bolsa Família e respeita a data de nascimento do beneficiário. Na segunda-feira, 29, não vão ter pagamentos, já que o dia vai ser dedicado ao saque emergencial do FGTS. A gente fica por aqui. Até a próxima edição.